Música O SAVES, Serviço de Apoio ao Vestibulando, está localizado aqui na frente do Centro de Ciências Naturais e Exatas para atender possíveis dúvidas de vestibulandos e familiares. Angela, quais são assim as dúvidas mais frequentes dos vestibulandos? Hoje foi os locais de provas, onde ficavam os prédios e o que levaram até a sala de aula de prova, se podiam levar a água, a cor da caneta, dúvidas mais sobre o local hoje. E o atendimento é feito só aqui ou eles podem tirar dúvidas pela internet também, como é que funciona? Foi feito tudo pelo site, no painel do vestibulando, listagens dos candidatos estavam em ordem alfabética no site da Copervis, tudo foi online, desde o momento da inscrição. Hoje era mesmo só para algum candidato que não sabia onde ficava o seu prédio aqui no campus, não teve tempo de vir antes, né? E comparado aos outros anos, as dúvidas são as mesmas ou tem alguma mudança? São as mesmas. Durante o período de inscrições, agora até o dia das provas, foram mais sobre a cota, né? Que teve a reopção de reserva de vagas, aí eles tiraram todas as dúvidas, fizeram a reopção, e aí agora já não tinha mais, hoje não tinha mais dúvidas sobre cotas, eles já estavam sabendo tudo direitinho. No momento da inscrição, candidatos com necessidades especiais podiam pedir atendimento específico no dia da prova. Casos especiais de alunos com problemas de saúde no dia do concurso também podiam fazer essa solicitação. Professora Thais, como é que funcionou para esses alunos com problemas no dia da prova? Como é que eles fazem para solicitar a sala? É, no dia da prova são casos assim até desconhecidos, né? Para a Copervis, então eles têm que, no caso, um aluno se acidenta na vinda, vai para o hospital, então telefona para a Copervis e mediante atestado médico, mediante uma justificativa, nós, a Copervis leva então a prova até o hospital. No caso, um atendimento, vamos supor, um outro caso que não há necessidade de hospitalização, também somente mediante atestado, uma justificativa, né? Então nós vamos, nós viabilizamos essa sala, esse atendimento, assim, com mais urgência, né? O restante dos casos são, está no edital, né? Os candidatos que apresentam especialmente as deficiências, né? Porque as salas para atendimento especial incluem candidatos com necessidade especial, incluindo os deficientes, né? Na verdade, tem outros tipos de atendimento, além para o deficiente físico, para o cego, para o surdo, enfim. Enfim, então esses casos, que realmente são casos mais antigos, né? Eles, no momento da inscrição, eles fazem, então, essa solicitação, apresentam o atestado com o CID, né? E a Copervis, então, também viabiliza toda a avaliação necessária, no caso para o cego, a prova em braile, no caso para os surdos, como vocês estão vendo, né? A prova em libras, toda ela é filmada, toda ela é traduzida para libras. E assim, todos os pedidos. E são muitos os candidatos com necessidades especiais no concurso desse ano? Olha, nós temos a prova do vestibular deste ano, que está sendo aplicada em 20 municípios. Nós temos 12 municípios com salas especiais, incluindo Santa Maria. Então, tem salas especiais também nos outros municípios. Aqui em Santa Maria, nós temos 30 salas especiais, que estão alocadas aqui no prédio 16 do Centro de Educação. Mariana Fontana, para a cobertura da TV Campus, no vestibular 2012. Mariana Fontana, para a cobertura da TV Campus, no vestibular 2012. Mariana Fontana, para a cobertura da TV Campus, no vestibular 2012.